Entra aqui Mas tu já vai levar pra morte? Tu parece a casa da funerária Você leva a gente pra morrer Aí só, aí só, agora só falta uma vinheta Funerária Santa Maria Sua morte é a nossa alegria Meu Deus, eu tô muito feliz A vagabunda aqui tá falando da minha sobrancelha Sua p*** grande do c*** Vem falando na minha cara pra ver se eu não te rasgo todinha Ou desgraçada P***a nojenta calcinha dura Ai, vamo voltar a brincar Agora Só sentir o frosfo Não raio É frosfo 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 Bora, bora Vai dar merda não E se não der? Mas se der merda, a gente tá na merda junto Vai dar merda não Mas se der merda, a gente tá na merda junto Ah, mal O que aquela máquina faz? Ela segura as carnes, filha E pra onde as levam? Pro inferno Não fala assim Perdão, vão pro México Eu quero me desculpar por ter desaparecido F***a se também desaparecia E vai fazer o que? Espero que vocês tenham sentido saudade E se vocês não sentiram saudade Eu vejo isso como um ataque pessoal Afinal, eu preciso de carinho e elogio o tempo todo Minha mãe tinha pedido pra ir no mercado comprar um frango Só que a fila tava muito cheia Aí eu fui no galinheiro que era do lado rapidinho Só que eu esqueci de perguntar pra ela Se era o frango vivo ou morto Aí eu comprei o frango vivo E ela falou pra eu me virar pra matar o frango Porque era pracinha de Natal Eu não tô tendo coragem porque Eu me apeguei e botei o nome de Kony Vamos começar Alô, por favor, o rei está? Ele saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigada, deixa pra lá Mas quando eu vou ligar pra esse tal homem Sei só a cara, mas dá pra dar o bote Desligou na minha cara, que tristeza Chama ele de princesa e achou que fosse trote Que cidade, até melhor assim Eu vou ligar pra Emma porque ela gama de mim Oi, irmãzinha, lembra da guilda? Não conheço ninguém com esse nome, tchau Deve tá comem nessa, vou poder crescer Dois bala gato, meia, nove bala sete É a bola da vez Kony, disser aí que a carne é ruim pra p... Alô? Alô, Kony está? Não, mas não pode falar Eu tô de boca cheia, eu tô comendo a carne dela, rapá Que azar, liguei na hora errada A hora da refeição é uma hora sagrada Meu cardeninho de telefone Parece um cardápio e faz tempo que eu não como nada É o passinho da Braboleta Ó, vou mostrar... Vou mostrar de lado pra vocês, ó Tata tata tata